Pirelli vs Bridgestone, Spa-Francorchamps renovando, novo nome da Alfa Tauri e também mais de 2 bilhões de receita para Red Bull, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos ver as principais notícias depois de um dia sem vídeo, começando por aquilo que saiu ontem, a Pirelli está confirmada até 2027, o anúncio já foi feito oficialmente, só que não para por aí, como bem sabemos a Bridgestone também estava na disputa, foi rejeitada obviamente, mas a própria Bridgestone colocou um comunicado falando que continuará a promover apaixonadamente a sua tecnologia e inovação no automobilismo, reforçando seu compromisso com o automobilismo sustentável e global. E embora não possa apoiar a Fórmula 1 dessa vez, o processo recebeu um reconhecimento positivo da FIA e reforçou o valor da nova tecnologia inovadora de ponta da Bridgestone. Por mais que não tenha sido dito nesse comunicado oficial que a Bridgestone vai tentar novamente, provavelmente já tem muita gente no meio da Fórmula 1 falando que a Bridgestone é a grande favorita para 2027 e que a Pirelli não deve ficar após esse último contrato. A Pirelli está com a imagem desgastada e inclusive ela só meio que vai continuar até 2027 porque parece que houve um problema com a Bridgestone em termos de desenvolver um pneu para 2025 e depois ter que desenvolver outro modelo completamente diferente para 2026 em diante. O que é uma coisa estranha o contrato do fornecedor de pneus não acompanhar, por exemplo, os períodos de regulamento dos carros. Fica meio estranho. Eu acredito que o regulamento atual deveria ir até 2025, mas nem tudo na Fórmula 1 é feito com muita inteligência, por mais que a gente tenha gente ali do mais alto nível em praticamente todas as áreas. Então é isso. Pode ser que a Bridgestone apareça de 2028 em diante, a gente vai ter que esperar para ver, mas que a Pirelli está fazendo meio que uma hora extra de acordo com a opinião pública no geral? Isso é um fato. Vamos torcer para que não tenha problema nessa fase final de parceria. Outra renovação que parece que vai acontecer, ainda não está oficializada, ainda não vi nos canais oficiais, talvez no momento em que você esteja assistindo esse vídeo já tenha saído, é a renovação da Bélgica de Spa-Francorchamps. Existia aquela conversa de que poderia não rolar uma renovação, só que pelo que está sendo dito, inclusive lembrando que as matérias sempre ficam aí na descrição para você ver as fontes, Spa-Francorchamps será renovado até 2025 e de 2026 em diante existe a possibilidade de você ter um rodízio com Zandvoar, já que Zandvoar também vai até 2025. Ou seja, você ia fazer esse rodízio tendo uma prova em Spa num ano, aí no outro em Zandvoar, aí depois você tem Spa de novo e depois Zandvoar e assim por diante. Os fãs por si só não querem a saída de Spa-Francorchamps porque é uma pista lendária, é uma pista que tem a famosa Urruge, Radelion, é uma pista de alta velocidade, uma pista que tem curvas de tudo quanto é jeito, que oferece ação, que oferece técnica, disputa, é uma pista que muitas vezes tem também a questão climática da região que influencia bastante e todo mundo gosta. É difícil você ver alguém falar que não gosta de Spa-Francorchamps, seja na vida real, seja às vezes até no simulador, num videogame que a pessoa tem em casa. É uma pista lendária, eu espero de verdade que prossiga no calendário sem interrupções e também gosto de Zandvoar, mas no caso aqui nós estamos falando de Spa-Francorchamps, é uma pista que espero que que prossiga. Quero saber a sua opinião, você gostaria de ver Spa fazendo rodízio ou não? Diz aí. De acordo com a ESPN, o novo nome da equipe AlphaTauri será revelado durante o grande prêmio de Austin, durante o final de semana de Austin, que é a próxima corrida da Fórmula 1. Ainda são rumores, mas pelo que está sendo dito já há algum tempo. Isso aí da ESPN, na verdade, está vindo até depois de outras fontes já colocarem essa possibilidade. Então é algo que vem já desde há algum tempo. E qual seria o nome mais ventilado? Ou Boss, da Hugo Boss, ou então Adidas. Esses são os dois principais no momento. O CEO da AlphaTauri, o Peter Bayer, já teria dito ao Blick, por exemplo, que a Boss estaria envolvida no projeto. Então o cara, sem querer, deu uma escapada de informação ali. Mas é claro que enquanto não tiver nada oficial, a gente não pode aqui cravar necessariamente que vai ser Boss, vai ser Adidas ou isso ou aquilo. Até porque Adidas surgiu mais recentemente. É um nome que veio nessa leva de rumores, mas agora para coisa de um mês, no máximo dois meses para cá. Então vamos ver, vamos esperar para ver, mas o fato é que não não será mais AlphaTauri para 2024, pelo simples fato que o nome não vingou, comercialmente não teve o apelo que eles gostariam. E aí, qual que você prefere, Adidas, Boss ou algum outro? Fala aí. Por último, mas não menos importante, temos aqui os dados financeiros da Red Bull. Pois é, as equipes estão soltando os seus relatórios financeiros de 2022 e agora foi a vez da Red Bull. E eu vou passar pelos principais pontos aqui, você fica livre para poder tá vendo a matéria aí na descrição, mas basicamente o que nós temos para falar é o seguinte, o grupo Red Bull Racing não é a empresa mãe, ela na verdade faz parte da Red Bull Technology e oficialmente a Red Bull Racing só emprega 50 pessoas. Olha a jogadinha aí da Red Bull. A Red Bull é a mais complexa de todas as equipes porque ela tem uma série de fatores que envolve, ela tem duas equipes, então é a equipe mais complexa de todas de analisar a questão financeira. O fluxo da Red Bull Technology também inclui o pagamento pelo trabalho realizado e peças fornecidas a AlphaTauri, para você ver como o negócio fica um pouco confuso. E também existem outras quatro companhias distintas, porém relacionadas, que operam na sede de Milton Keynes, incluindo duas envolvidas na questão da unidade de potência. O importante é que a Red Bull Technology declarou um volume de negócio de 385 milhões de libras, algo que supera os 2 bilhões de reais. Pois é, inclusive isso é um aumento de 13% em relação ao valor de 2021. O lucro após a dedução dos impostos aumentou de 8 milhões e 600 de libras para 13 milhões e 300. Lembrando que os números da Red Bull Racing já estão também sendo contabilizados nessa brincadeira da Red Bull Technology. Mas caso você esteja curioso para saber quanto a Red Bull Racing por si só teve de volume de negócio, foram 270 milhões de libras, algo em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Só que o seu lucro após os impostos foi apenas de 2 milhões de libras. A receita vindo de patrocínios também aumentou com a entrada da Oracle, que é o maior patrocínio da história da Fórmula 1, na casa dos 500 milhões de dólares. E também no próprio relatório tem uma notinha de rodapé falando sobre a violação do teto orçamentário, que eles tiveram sim um aumento com determinadas despesas por conta da punição do teto orçamentário que receberam em 2022. Mas é apenas uma curiosidade mesmo. Outro detalhe curioso é que a divisão de motores foi dividida em duas companhias. Então você tem uma que tá fazendo as unidades atuais com a Honda e a outra que é a que tá fazendo com a Ford para 2026. Antes as duas estavam debaixo do Red Bull Powertrains. Só que agora foi criado um projeto Red Bull Powertrains 2026, que é o que tá com a Ford. Então teve essa separação até pra Honda não ter conhecimento do que tá sendo feito pela Ford. A gente já trouxe vídeos sobre isso aqui dessa guerra fria que tá rolando entre Red Bull e Honda. Mas citadas essas curiosidades, o grupo Red Bull é muito bem obrigado e como temos visto nas mais diversas equipes que saíram até agora os relatórios, as finanças da Fórmula 1 estão muito saudáveis. A Aston Martin foi um ponto fora da curva por conta do investimento e não porque teve um prejuízo relacionado ao projeto em si. Não foi um problema e sim porque teve que injetar dinheiro para depois ganhar lá na frente. Então é isso. Quero saber a sua opinião sobre essas contas da Red Bull. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Também não se esqueça de entrar lá na Instant Gaming para estar comprando seus gift cards e jogos. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Obrigado.